Você continua sincronizado louvando e engrandecendo ao Senhor Jesus Cristo E é com muita honra, com muita satisfação Estamos com um grande artista do meio secular E hoje da música gospel Louvando e engrandecendo ao Senhor Jesus Cristo Porque o Senhor Jesus tocou na vida dele Através de uma música de louvor e adoração E hoje ele louva e engrandece ao Senhor Jesus Cristo Vem chegando aí Ele, Geraldo Nunes Não se louve ao Senhor Jesus Cristo E exalte a Ele porque Ele é sobre a sua vida, amém? Ele merece Geraldo Nunes, no seu programa Jesus Achei Hoje eu tive um sonho que foi o mais bonito Que sonhei em toda a minha vida Sonhei que todo mundo vivia preocupado Tentando encontrar uma saída Quando em minha voz alguém tocou Sem que ela se abrisse, ele entrou E era algo tão divino, luz em forma de menino Que uma canção me ensinou Tinha na inocência a sabedoria Da simplicidade que dizia Que tudo era mais forte Quando todos cantam A mesma canção que eu devia Ensinar a todos por ali E quantos mais houvessem para ouvir E a fé em cada coração Na força daquela canção Seria ouvido lá no céu por Deus Eu saí cantando Meu pequeno, meu pequeno rindo Quando vi que alguém também cantava Vi minha esperança Na voz de um menino Que sorrindo me acompanhava E outros que brincavam mais além Deixaram de brincar pra vir também E cada vez cresceria mais Naquele batalhão de paz Onde já marchavam mais de cem Aquele menino era Jesus Aquele menino era Jesus Aquele menino era Jesus Aquele menino era Jesus De todos os lugares Que vinham aos milhares Em pouco tempo já eram milhões Invadindo ruas Campos e cidades Espalhando amor aos corações Em resposta aos céus Se iluminou Uma luz imensa apareceu Tocaram forte os sinos Os sons eram divinos A paz tão esperada aconteceu Inimigos se abraçaram Juntos festejaram O bem maior e a paz O amor que deu Aquele menino era Jesus 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 A CIDADE NO BRASIL